Assista agora o programa Zine Cultural, um oferecimento de Privilégio, Novo Rumo Chevrolet e Bridge Over Can E agora é a hora da gente bater um papo com a turma do Skank que veio a Juiz de Fora para uma apresentação depois de 6 anos longe da Manchester Mineira Gravar no Mineirão, eu aposto que tem aí algum fanático por futebol que teve essa ideia inicialmente Quem foi que conseguiu realizar o sonho de fazer um evento dentro do Mineirão e ainda recordar no DVD? Essa junção futebol e música para o Skank eu acho que é um tema muito forte uma coisa que a gente gosta mesmo na própria natureza de criança, de acompanhar as coisas do Mineirão Ali é o grande estádio, é o lugar que mostra Belo Horizonte muitas vezes para o mundo com essa história Então a gente fez lá com o repertório da carreira, com a ideia de lançar um DVD, o Blu-ray E já que a gente está falando de novidade, eu queria saber sobre o clipe Presença que foi gravado em 3D Na verdade a ideia do 3D veio do diretor sintonizado com essa coisa do Skank De testar novas mídias, novos formatos de vídeo na internet A gente teve uma exibição e está tendo ainda exibição em alguns cinemas Isso tem um ineditismo, um clipe na telona, em 3D ainda por cima Eu acho que funcionou super bem, é uma coisa que ainda tem que evoluir muito, mas a percepção do 3D é muito boa E eu já tive oportunidade de conversar com vocês diversas vezes em Juiz de Fora Juiz de Fora é uma cidade que eu conheço, mesmo antes de pensar em Teiscan aqui ainda Já tinha visitado a cidade algumas vezes e tal, e sempre gostei muito da cidade A impressão que eu tenho de Juiz de Fora é que é uma cidade que culturalmente existe uma efervescência na cidade Existem aqui pessoas interessadas em música, em teatro Eu tenho amigos que são atores e vez ou outra estão vindo apresentar alguma peça aqui também Enfim, eu guardo grandes recordações, boas recordações dos shows do Skank E acho que essa noite que a gente vai fazer o show vai ser mais uma dessas noites especiais Desse encontro bacana do Skank com o pessoal de Juiz de Fora Eu vi o Skank Play, onde vocês dão a possibilidade aos músicos, de além de exercer o seu talento Terem o prazer de compor o Skank, mesmo que virtualmente De onde foi puxado o fio para esse projeto? Poxa, a gente gosta muito de usar a tecnologia de uma forma geral Mas para aproximar o fã, né? Acho que a internet ajuda muito o artista nesse ponto A história do Skank Play foi um pouco isso, né? Poxa, quem nunca sonhou em poder tocar, às vezes com uma banda que você gosta, participar Tocar um instrumento, ou cantar, fazer um dueto com o Samuel Então a ideia foi mais ou menos essa Para a gente poder encerrar, saber de novidades Um passarinho ali me cantou que vem aí novas mixagens dos primeiros sucessos Como é que está esse trabalho? O que será esse trabalho, Samuel? É um aperitivo aí para quem agora começa a esperar o disco novo, né? De inéditas do Skank, que a gente deve começar a preparar aí no meio do ano Vai ser o lançamento do disco 91 O ano passado a gente comemorou 20 anos do pontapé inicial, assim Mas mesmo nessa época a gente já compunha Tinha algumas músicas inéditas e tinha versões curiosas Como do Telefone, da Gangue 90, né? Júlio Barroso A gente conseguiu recuperar essas gravações E também de um trecho representativo do nosso primeiro show, né? Foi em junho de 91, é no Eruanta, lá em São Paulo Então para o cara que é fã, eu acho que é um bom aperitivo aí Enquanto espera o disco de inéditas É um prato, vamos dizer, gostoso assim de saborear Ver como era o Skank quando começou, né? E para encerrar, não uma última pergunta, mas um pedido Ficar seis anos sem vir em Juiz de Fora, pô Aí vocês vão me ativar que a Richa BH de Juiz de Fora existe Para com isso, vem aqui com frequência, pô Não, de jeito nenhum, a gente se pudesse vinha todo mês, pô Eu espero que a gente não fique, né? A próxima aparição do Skank aqui não seja esse ato tão grande Tenho certeza que não vai ser, que a gente vai voltar em breve É isso aí, e para você que já ficou com saudade do Skank É hora de conferir um trechinho do show ao vivo Com imagens da equipe de Júnior Faria É o Skank ao vivo no La Roca Valeu galera, obrigado Valeu E para você que já estávamos E para você que já estávamos